Coração quebrado Sem curso Vai morrendo Pouco a pouco destruindo a própria vida Vida Entregue os pedaços Pro teu Criador Ele sabe o que fazer Põe as peças no lugar de Davi E o novo coração Vem morrendo um sangue limpo Vim do lado a cruz Pois eu sei que meu Jesus É o meu Redentor Pois Ele vive Também eu viverei Toda esperança Voltou pra mim Pois os meus lábios Sorriam Toda vez Toda vez Entregue os pedaços Pro teu Criador Ele sabe o que fazer Põe as peças no lugar de Davi E o novo coração Vem morrendo um sangue limpo Vim do lado a cruz Pois eu sei que meu Jesus É o meu Redentor É o meu Redentor Pois é de mim Também eu viverei Toda esperança Toda esperança Voltou pra mim Pois dos meus lábios Subiram outra vez Toda vez Toda vez Toda agora Sol te alegra O meu Rio Amém.